Bom dia, a senhora é Macaense? Não, sou de Recife. Mora há quantos anos aqui? Há 11 anos. O que a senhora está achando da decoração de Natal esse ano aqui em Macaé? Bem melhor, né? Mudou o cenário, as praças também iluminadas, a decoração bem diferente. Está gostando? Amei a decoração desse ano, muito boa. Já tinha visto uma decoração nesse padrão? Não, primeiro ano que o prefeito está de parabéns pela decoração desse ano.